Música Essa oração foi criada pelo canal Oração para Dormir. Essa noite trazemos uma oração à Nossa Senhora da Saúde para a cura de doenças e enfermidades de nosso corpo físico e espiritual. Essa oração foi feita para ouvir dormindo. Deixe nos comentários os nomes das pessoas que precisam ser abençoadas para colocarmos em nossas orações diárias. Deixe um copo de água ao seu lado e tome após a oração ou ao acordar. Gosta do nosso conteúdo e quer receber nossas orações via WhatsApp ou Telegram? Verifique o primeiro comentário abaixo. Gratidão! Gloriosa Nossa Senhora da Saúde, Venho diante de Ti Clamar pela minha saúde e dos meus familiares. Retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares. Protege-nos dos perigos do mundo. Concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados. Acalma nossos corações com as vossas bênçãos de amor e carinho, pois nada é impossível para Ti. Lançai sobre nós vosso manto sagrado curador, protetor e consolador. Amada Mãe de Misericórdia, Retira as molestias da minha alma e do meu espírito. Mostra-me a cura física e espiritual. Eu quero ser curado. Ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a Ti. Cura, maravilhosa Mãe, entra nesse lar onde somente Tu podes entrar. Lança, nesse ambiente, vossas energias curativas de amor. Retira tudo o que possa estar nos atormentando. Tu tens poderes para isso. Vai lançando sobre nós vosso manto protetor, curando todos os doentes ou enfermos. Limpa todo o mal. Abençoe esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo. Espírito Redentor de enorme amor, cobre-nos com Vossa proteção celestial. Toca-nos. Eu me permito ser tocado e abençoado. Entra com Vossa força curativa em todas as minhas células, órgãos, músculos e nervos. Restaurando e curando tudo o que possa estar me debilitando ou machucando. Concede-me o remédio que busco. Cura as almas aflitas. Toca esse lar e abençoa tudo. Os bens, os móveis, as paredes, o teto, o chão, o lugar onde eu me encontro. Traz-nos paz e proteção. Unge o meu lugar de repouso. Em Ti confio. Certo estou que com Vosso intermédio estarei curado e saudável. Declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima. Eu aceito e eu permito a cura. Eu sou a cura. retira todos os sentimentos negativos de medo, angústia, ressentimento, não perdão e ofensas do meu peito. Sentimentos negativos. Eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã. Traz-nos Vossa paz e bênçãos. Que Vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce e reforce a nossa fé. Cura as crianças, os idosos, os doentes, os desenganados, todos os que sofrem. Cura-nos. Cura a nossa alma e o nosso espírito. protege-nos e abençoa-nos com Vossa luz. Gloriosa Nossa Senhora da Saúde, venho diante de Ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares. Retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares. Protege-nos dos perigos do mundo. Concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados. Acalma nossos corações com as Vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para Ti. Lançai sobre nós Vosso manto sagrado curador protetor e consolador Amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito Mostra-me a cura física e espiritual Eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a Ti Cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente Tu podes entrar lança nesse ambiente Vossas energias curativas de amor Retira tudo o que possa estar nos atormentando Tu tens poderes para isso Vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos Limpa todo o mal Abençoe esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo Espírito Redentor de enorme amor Cobre-nos com Vossa proteção celestial Toca-nos Eu me permito ser tocado e abençoado Entra com Vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos Restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando Concede-me o remédio que busco Cura as almas aflitas Toca esse lar e abençoa tudo Os bens Os móveis As paredes O teto O chão O lugar onde eu me encontro Traz-nos paz e proteção Unge o meu lugar de repouso Em ti confio Certo estou que com vosso intermédio estarei curado e saudável Declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima Eu aceito e eu permito a cura Eu sou a cura Retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz-nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura-nos cura nossa alma e o nosso espírito protege-nos e abençoa-nos com vossa luz Gloriosa Nossa Senhora da Saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege-nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus de Jesus Cristo espírito redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial espiritual toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando concede-me o remédio que busco cura as almas aflitas Toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro Traz-nos paz e proteção unge o meu lugar de repouso em ti confio certo estou que com vossa intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima Eu aceito e eu permito a cura Eu sou a cura Retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz-nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus de Jesus Cristo espírito redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial toca eu me permito ser tocado e abençoado entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando concede-me o remédio que busco cura as almas aflitas Toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro Traz-nos paz e proteção unge o meu lugar de repouso em ti confio certo estou que com vossa intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima Eu aceito e eu permito a cura Eu sou a cura Retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz-nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura nos cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege-nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abenço abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo espírito redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial Toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando concede-me o remédio que busco cura as almas aflitas toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro traz nos paz e proteção unge o meu lugar de repouso em ti confio certo estou que com vosso intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima eu aceito e eu permito a cura eu sou a cura retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura nos cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege-nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de jesus cristo espírito redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando concede-me o remédio que busco cura as almas aflitas toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro traz nos paz e proteção unge o meu lugar de repouso em ti confio certo estou que com vosso intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima eu aceito e eu permito a cura eu sou a cura retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura nos cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege-nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoe esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo Espírito Espírito Redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial Toca Toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado Entra Entra vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando Concede-me o remédio que busco Cura as almas aflitas Toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro Traz-nos paz e proteção Unge o meu lugar de repouso Em ti confio Certo estou que com vossa intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima eu aceito e eu permito a cura eu sou a cura retira retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz-nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura nos cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada amada de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus de Jesus Cristo espírito redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial espiritual toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando concede-me o remédio que busco cura as almas aflitas toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro traz nos paz e proteção unge o meu lugar de repouso em ti confio certo estou que com vossa intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima eu aceito e eu permito a cura eu sou a cura retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura-nos cura nossa alma e o nosso espírito protege-nos e abençoa-nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege-nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo Espírito Espírito Redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial Toca Toca-nos Eu me permito ser tocado e abençoado Entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos Restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando Concede-me o remédio que busco Cura as almas aflitas Toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis nas paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro Traz-nos paz e proteção Unge o meu lugar de repouso Em ti confio Certo estou que com vosso intermédio estarei curado e saudável Declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima Eu aceito e eu permito a cura Eu sou a cura Retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos Eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã Traz-nos vossa paz e bênçãos Que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé Cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura nos cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa com vossa luz Gloriosa Nossa Senhora da Saúde Venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares Retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege-nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo Espírito redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial Toca Toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando concede-me o remédio que busco cura as almas aflitas Toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro traz nos paz e proteção unge o meu lugar de repouso em ti confio certo estou que com vossa intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima eu aceito e eu permito a cura eu sou a cura retira todos os sentimentos negativos de medo angústia angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz-nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura nos cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege-nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo espírito redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando concede-me o remédio que busco cura as almas aflitas toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro traz nos paz e proteção unge o meu lugar de repouso em ti confio certo estou que com vossa intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima eu aceito e eu permito a cura eu sou a cura retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege-nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo Espírito Espírito Redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial Toca Toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado Entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando Concede-me o remédio que busco Cura as almas aflitas Toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro Traz-nos paz e proteção Unge o meu lugar de repouso Em ti confio Certo estou que com vossa intermédio estarei curado e saudável Declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima Eu aceito e eu permito a cura Eu sou a cura Retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos Eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã Traz-nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé Cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura-nos cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa nos com vossa luz Gloriosa Nossa Senhora da Saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares Retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares Protege-nos dos perigos do mundo Concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados Acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti Lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo espírito redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando concede-me o remédio que busco cura as almas aflitas toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro traz nos paz e proteção unge o meu lugar de repouso em ti confio certo estou que com vossa intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima Eu aceito e eu permito a cura Eu sou a cura Retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege-nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo Espírito Espírito redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial Toca eu me permito ser tocado e abençoado entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando concede-me o remédio que busco cura as almas aflitas Toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro Traz-nos paz e proteção unge o meu lugar de repouso em ti confio certo estou que com vossa intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima Eu aceito e eu permito a cura Eu sou a cura Retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz-nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo espírito redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando concede-me o remédio que busco cura as almas aflitas Toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro traz nos paz e proteção unge o meu lugar de repouso em ti confio certo estou que com vossa intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima Eu aceito e eu permito a cura Eu sou a cura Retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo Espírito Espírito Redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial Toca Toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado Entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando Concede-me o remédio que busco Cura as almas aflitas Toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro Traz-nos paz e proteção Unge o meu lugar de repouso Em ti confio Certo estou que com vossa intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima eu aceito e eu permito a cura eu sou a cura retira retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz-nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura nos cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege-nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoe esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo espírito redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando concede-me o remédio que busco cura as almas aflitas toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro traz nos paz e proteção unge o meu lugar de repouso em ti confio certo estou que com vossa intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e mãe altíssima eu aceito e eu permito a cura eu sou a cura retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura cura crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura-nos cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege-nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo espírito redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando concede-me o remédio que busco cura as almas aflitas toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro traz nos paz e proteção unge o meu lugar de repouso em ti confio certo estou que com vosso intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima eu aceito e eu permito a cura eu sou a cura retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoe esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo Espírito Redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando concede-me o remédio que busco cura as almas aflitas toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro traz nos paz e proteção unge o meu lugar de repouso em ti confio certo estou que com vossa intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima eu aceito e eu permito a cura eu sou a cura retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura nos cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo espírito redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial to toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando concede-me o remédio que busco cura as almas aflitas toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro traz nos paz e proteção unge o meu lugar de repouso em ti confio certo estou que com vosso intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima eu aceito e eu permito a cura eu sou a cura retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz-nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura nos cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege-nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostre mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo Espírito redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial Toca Toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado Entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando Concede-me o remédio que busco Cura as almas aflitas Toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro Traz-nos paz e proteção Unge o meu lugar de repouso em ti confio certo estou que com vosso intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima eu aceito e eu permito a cura eu sou a cura retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz-nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura a nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege-nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostro mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo espírito redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando concede-me o remédio que busco cura as almas aflitas Toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro Traz-nos paz e proteção unge o meu lugar de repouso em ti confio certo estou que com vossa intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima Eu aceito e eu permito a cura Eu sou a cura Retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz-nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura-nos cura nossa alma e o nosso espírito protege-nos e abençoa-nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege-nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abenço abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo espírito redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial Toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando concede-me o remédio que busco cura as almas aflitas toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro traz nos paz e proteção unge o meu lugar de repouso em ti confio certo estou que com vosso intermédio estarei curado e saudável declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima eu aceito e eu permito a cura eu sou a cura retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura nos cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege-nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo Espírito Espírito Redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial Toca Toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado Entra com vossa força curativa em todas as minhas células órgãos músculos e nervos restaurando restaurando e curando tudo que possa estar me debilitando ou machucando Concede-me o remédio que busco Cura as almas aflitas Toca esse lar e abençoa tudo os bens os móveis as paredes o teto o chão o lugar onde eu me encontro Traz-nos paz e proteção Unge o meu lugar de repouso Em ti confio Certo estou que com vossa intermédio estarei curado e saudável Declaro em nome de Deus Pai e Mãe Altíssima Eu aceito e eu permito a cura Eu sou a cura Retira todos os sentimentos negativos de medo angústia ressentimento não perdão e ofensas do meu peito sentimentos negativos eu quero me sentir livre e disposto para um novo amanhã traz-nos vossa paz e bênçãos que vosso amor sublime e maternal nos fortaleça e reforce a nossa fé cura as crianças os idosos os doentes os desenganados todos os que sofrem cura nossa alma e o nosso espírito protege nos e abençoa nos com vossa luz gloriosa nossa senhora da saúde venho diante de ti clamar pela minha saúde e dos meus familiares retira quaisquer pragas e doenças que se encontrem sobre mim e sobre os meus familiares protege-nos dos perigos do mundo concede o remédio aos que sentem dor e se encontram aflitos ou preocupados acalma nossos corações com as vossas bençãos de amor e carinho pois nada é impossível para ti lançai sobre nós vosso manto sagrado curador protetor e consolador amada mãe de misericórdia retira as molestias da minha alma e do meu espírito mostra-me a cura física e espiritual eu quero ser curado ensina-me as virtudes da alma para que eu possa evoluir junto a ti cura maravilhosa mãe entra nesse lar onde somente tu podes entrar lança nesse ambiente vossas energias curativas de amor retira tudo o que possa estar nos atormentando tu tens poderes para isso vai lançando sobre nós vosso manto protetor curando todos os doentes ou enfermos limpa todo o mal abençoa esse lar que conhece e segue os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo Espírito redentor de enorme amor cobre-nos com vossa proteção celestial Toca-nos eu me permito ser tocado e abençoado tchau 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 ash